Olha só pessoal, dica top demais aí para você dar uma reforçada no vaso aí, você que vem reclamando aí para colocar arame no vaso, coisa parecida Então já tem vídeo aqui no canal eu colocando arame no vaso, você vê aí dar uma olhada depois, tá? Mas você pode utilizar também fio ou linha de crochê, tá? É muito bom, uma espécie de nylon E você pode passar em volta e dar várias voltas nesse vaso aí, que vai ficar super resistente Coisa boa de você usar fio de nylon ou coisa parecida Porque o arame pessoal, se você não impermeabilizar esse vaso direito, a água ela vai infiltrar no vaso e vai oxidar o arame dentro do vaso E pode ser, eu falo aqui, pode ser, tá? Não é certeza que esse vaso venha rachar ou quebrar nessa parte do arame Então quando você utilizar arame para fazer o vaso, por favor, se possível você utilize impermeabilizante na massa, beleza? E quando eu falo em oxidar o arame, é o mesmo que enferrujar, tá? O arame ele enferruja e vai descascando aquela parte, pode ser que o vaso venha quebrar nessa parte Então, nylon, você pode dar várias voltas aí, como eu falei, você pode usar aí nos vasos que você quiser O tamanho que você quiser, tá? Se for um vaso maior, você utiliza dar mais voltas aí, esse aqui é só um exemplo Mas fica muito bom pessoal, fica super resistente E também isso aqui é muito bom para evitar que a massa fique caindo Agora você joga a massa aí, ela vai grudar Esse vaso não vai abrir também Então você que está tendo esse problema da massa caindo Também faça isso aqui que você vai ver uma melhora significativa aí Na hora de você fazer o vaso, que essa massa não vai ficar caindo Você vê que eu coloquei primeiro uma camada de massa Essa massa não toca no gabarito que eu estou utilizando, tá pessoal? Eu vou postar o vídeo aqui completo desse vaso aí, tá? Aí você joga a massa agora para cobrir esses fios aí E vai ficar o acabamento show de bola Você vê que a massa não cai Você pode jogar a massa aí tranquilo Esses últimos vídeos aí eu estou fazendo para o pessoal aí Que tem problema com a massa caindo Que eu vejo aqui muita gente nos comentários Dizendo que não está conseguindo fazer o vaso por conta disso Então dá uma olhada aí nesse vídeo E nos outros dois vídeos anteriores Porque eu estou fazendo justamente para isso Para ajudar você que está com esse problema aí Que não está conseguindo fazer os seus vasos aí Isso aqui ajuda muito você a conseguir ganhar uma renda E ganhar um dinheiro muito bom Para você que está desempregado Conseguir ganhar uma grana ainda esse ano, tá? Já aproveita aí e deixa o seu like, tá? Se inscreve aí no canal também Que é muito importante para a gente Compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos E dá uma olhada aí nos vídeos anteriores Que tem muita coisa legal para você aprender, tá? Esse gabarito aí está no kit número 3 Eu ainda vou postar o vídeo aqui de como fazer esse vaso O próximo vídeo aí vai ser o vídeo de como fazer esse vaso aí completo, beleza? Eu espero que esse vídeo seja útil para você alguma coisa Fiquem com Deus e até a próxima, valeu!